Oi, amigos, tá de volta com mais um vídeo pro canal. E hoje é um vídeo muito, muito, muito legal porque eu estou aqui com o Zé Felipe. E aí, amor, tudo bom? Dá oi pra galera, então. E aí? Gente, trouxe aqui o Zé, porque como vocês viram aí na rede social, né, amor? Bombou em todos os lugares que a gente tá junto, a gente tá namorando. E aí eu falei, nada mais justo que trazer vídeos e esse vídeo pra responder perguntas de todo mundo. Eu acho que seria top, né? Vamos embora. A galera mandou um tanto de perguntas que eu pedi lá no meu Instagram. Então se você não me segue lá, ó, vai tá aparecendo aqui na tela, arroba Virginia, vai lá me seguir. Vai lá seguir o Zé também, tá arrumando 8 milhões, né, amor? Vai lá, saiu lá. Então é isso, eu sempre peço coisa por lá. Então se você não me segue, vai lá pra vocês participarem do vídeo aqui também, tá bom? Deixa o like, 100 mil likes é a meta pra eu continuar a trazer vídeo com o Zé. É isso aí. Você vai querer participar? Vou, eu tô dentro. Então tá. Bora. Então 100 mil likes pro Zé que eu já apareci aqui no canal. Se inscreve, estamos umas 5 milhões, então vai, se inscreve, compartilha o canal com todo mundo pra gente bater essa meta o mais rápido possível. Ativa o sininho. Se inscreve toda terça, quarta, quinta e domingo às 7 horas da noite. Não se esqueça, toda terça, quarta, quinta e domingo às 7 horas da noite tem vídeo novo no canal. Comenta aqui ideias de vídeo. Eu tô sempre lendo, sempre deixando meu coraçãozinho e sempre, sempre, sempre trazendo todas as ideias de vocês aqui pro canal. Fechou? Já pedi pra eu seguir lá no Instagram. Agora vamos lá conversar com as perguntas. Você é preparada, amor? Muito. Muito preparada? Sabe, não tá solta? Amor. Afiada? Sem trava. Vai dar aquela segurada em emoção? Vou, vou. Então tá. Então vamos começar aqui. Primeira pergunta é da InfoVirginia. Um beijo linda. Ela perguntou, qual a parte ruim de ter um relacionamento público? Tanto eu quanto você já tivemos relacionamentos passados que eram públicos também, né? É. Então, qual a parte ruim disso? Porque se não, não tem de, 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 parece que tá namorando todo mundo, né? O baixo, porca, querendo. Intrometer a vida. Eu não, eu não, como chama Ketrin, que eu até perguntei pra você. Chippo. Chippo. O Zé manda assim pra mim, o Zé manda... Por que tem esse cara aí, ô Virginia, que eu não tô... O Zé manda assim pro WhatsApp. Amor, o que que é Chippo? Aí ele escreveu assim, C-H-I-P-O. Eu tô assim, amor, Chippo? Aí eu escrevi certo. É isso mesmo. É, eu falei assim, mas esse cara tá querendo aqui atrapalhar já. Quem contou pra ele? Ela não, Chippo é quando, como é? Quando alguém... Chippo o casal. Tipo assim, ah, apoio o casal. É. Essa é a parte ruim mesmo. A parte ruim é que você arruma o tanto de... Você namora não só... A pessoa. A pessoa, mas você namora todo mundo que gosta da pessoa. E é isso aí. Eu concordo com você. Essa é a minha resposta também. Agora aqui, a próxima pergunta é... Apaixonada por Zé Felipe, fã clube do seu amor. Um beijo, linda. Quem teve a iniciativa? Eu, né? Você, sim. E um amigo meu mostrou a Virgínia no... Teco-teco? No carro? Teco-teco. É. Aí eu olhei lá, né? Eu falei assim... É, eu mandou aquela mensagem lá. Eu vou amarrar. Aí ele mandou no direte. Oi? Sou selvagem, Virgínia. Cadê? Sou selvagem. É. Sou muito. De Vitor, que amor. Então você teve a iniciativa, né? Eu. Tá. Próxima pergunta é da Gi Underline Kenia 18. Um beijo, Gi Underline Kenia 18. O que deu em vocês pra assumirem um namoro tão rápido? Então, gente. É o seguinte. Aconteceu tudo muito rápido, né, Zé? Tipo assim, tudo muito rápido. A gente se conheceu. A gente já começou a namorar já. E tipo... Tudo muito rápido, né, amor? Muito rápido. E aí... Eu acho que quando bate, né, amor? É, amor. A gente bateu muito bem, né? Bateu, bateu. E a mesma energia. Tem que ficar só ficando. É ruim demais. E aí a gente quis assumir porque a gente tá aqui em Baladares, né? Então, tipo, ah, ficar escondendo. A galera já tava percebendo que a gente tava no mesmo local. Então não tinha por que a gente se esconder. A gente falou, ah, vamos assumir isso aí logo. E outra. Não tem por que se entender mais, não. Não tem por que esconder. Eu tava solteiro, você tava solteira. Só falou assim, ah, vamos parar com esse negócio de ficar... Não ficar passando no outro. Porque a gente é divertido demais, todo mundo junto. E outra coisa. Tem muita gente que fala que quem não vê... O que não é... Quem não sabe. Quem não sabe, ninguém estraga. Eu não penso isso, não. Você não pensa não, amor? Não, eu tô nem aqui. Quando eu falei isso, você concordou. Ah, mas porque eu tava começando a namorar ali. Eu tive que dar uma moral pra você. Não, amor. É errado, mas eu falei isso, tá bom. O importante é a felicidade. Entendeu? Você tá feliz, eu tô feliz e... E é isso aí. Foi bem? Foi bem. Nossa, que filosofão. Olha aí. Caraca, mandou bem. Eu achava que é só um... Só um roxinho bonito? Não. Conteúdo, tem conteúdo. Próxima pergunta. Bia Underline BL10. Ela perguntou, como vocês se conheceram? Manda beijo pra Beatriz. Um beijo, Beatriz. A gente se conheceu no direct, né, amor? Quer dizer, ele me viu no TikTok. Fazendo a dancinha. Que dancinha? Quem era, amor? Você falou? Não era essa, amor. Ah, não era... Confesso que chorei. Não, 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 não. Era assim, eu tava com roupa de academia. Tanto, tanto. Foi? Amor, você me mostrou errado, então. Tá bom, mas foi pro TikTok lá. Que o Zé viu, o João mostrou pro Zé. E o Zé me mandou direct. E aí foi assim que a gente se conheceu. Eu já tinha ouvido falar do Zé, mas tipo assim... Ele namorava ainda quando eu ia falar sobre ele. Passou, e aí ele mandou direct. Eu pensei em responder. Falei, ah, ó, não tô fazendo nada aqui. Não tô fazendo nada mesmo, mas vou responder aqui. Eu gostava das minhas músicas. Gostava? Eu era minha fã. Eu era fã. Tá, foi assim que a gente se conheceu. Próxima pergunta é da underline Julia Lobo underline. Foi amor à primeira vista? Amor, não. Você me olhou assim, você falou assim, nossa. Falei. Falei, vou amarrar a minha ego aqui mesmo. E começando a conversar e... Aí foi a junção de tudo, né, meu amor? Não adianta também ser bonito e ser chata, né? É verdade. Especial. Você é gente boa, sabia? Bom, obrigado. Então foi isso que aconteceu. Foi a mão à primeira vista. Aconteceu tudo muito rápido. Foi tudo muito intenso e tal. Tá sendo tudo muito intenso. Eu espero que depois não... Vai ser. Aqui, nós aqui, ó. Não, não, não. Não vai não? Nossa, eu tenho que aguentar isso aí. Nelação. Pela boca, vai. Próxima pergunta. Nayara Underline Moral. O que... Moral? Moral. Sabia o que você ia falar. É, é verdade. É porque o amigo do Zé tem o apelido de moral. O que seus pais acharam do namoro? O que seus pais acharam, amor? Eu vou falar dos meus e você fala dos seus. Os meus... Meu pai ficou encantado com você, né? É. Minha mãe também. Até quando a gente começou a conversar, eu te ligava e impunho meu pai e minha mãe para falar com você. Cara, é unânime. Meus amigos, meus pais. Meu pai ainda não conhece a Virgínia. Pessoalmente. Vai conhecer. E nem sua mãe, amor. Nem minha mãe. Mas já gosta demais, já tem um carinho especial porque... Cara, eu não sou pai ainda, mas eu acho que quando os pais veem o filho feliz, fica feliz também. Então meu pai tá me vendo feliz e tá muito feliz. E você? Meus pais amaram o Zé, eles conheceram, já se conheceram. Meu pai... Eu nem sabia que o meu pai era fã do Leonardo. Ele nunca tinha falado, fiquei sabendo depois que ele ia falar com o Zé e tal. Mas enfim, então super gostaram do Zé. Gente, porque o Zé, vocês vão conhecer ele muito aí. Vocês vão ver. Vocês vão ver como ele é. Ele não é muito da rede social, né? Então assim... Não posta muito, né amor? Não. Mas agora ele vai aparecer. Mas vocês vão conseguir conhecer mais a pessoa que ele é. Vocês vão ver. Vocês vão se apaixonar também, eu tenho certeza. Bora, né? Pode me agradecer. Acabei de dar aquela moral pra você. É, eu vi. Obrigado. Obrigada. Voltamos aqui para a próxima pergunta. E a próxima pergunta... Soltou um grito aqui. Então a próxima pergunta é da Mariana Costa, 6884. Qual a sua opinião sobre as pessoas que não apoiam o relacionamento de vocês? Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver, porque não existe acelerando uma coisa que você não conhece. Você tem que estar aqui dentro, tem que conhecer de perto, pelo menos conviver, pra você poder falar se apoia ou não. Ah, então todo mundo que tá perto da gente tá apoiando, né amor? Então é isso que pode. Quem não tá apoiando é muito... É o problema deles. A gente não conhece? Não fala, não... Não, não, não... Ah, eu não gosto. Então não fala nada, senhor. Ninguém perguntou, né amor? Não vem, né? Não vem e é também... Tá bravo. Negoçar. Ficou bravo. Ficar coisas erradas. Por favor. Já estudou espanhol aí já. Estou estudando espanhol aqui pra dar... Tá bravo já o rapaz. Eu conheço várias línguas. Adila Kessia. Como que está sendo a nova rotina entre o casal? Em meio a tanta fofoca. Beijo. Beijos linda. Tá sendo uma rotina bem legal, né amor? Nossa. A gente tá falando junto 24 horas. 24 horas. E com os amigos aqui, família. Virginia treina. Ela é fit. Pode falar, amor, o que mais que eu sou? Pode falar. Companheira. O que mais? Tudo de bom. E eu... E qual a parte ruim dos estresses? Os estresses? Não, você tá bem tranquila. Não fiquei estressada. Não, só de vez em quando que ela dá uma mudada na cara. Se eu não ia falar, sai de perto aí já... Mas é os cinco minutos dela, mas tá tudo certo. O Zé, ele já me irritou várias vezes também. Umas quatro vezes, mas eu mantive a sessão coach, fiz a sessão coach. Porque... Ele foi ciumento. Não, não foi porque eu fiquei estressada. Por quê? Porque eu vou ser desligado. Eu falo as coisas com ele, ele só faz... Tipo assim, você tá aqui, ó. Ele vai ficar aqui. Eu tô falando, ele tá aqui. É. Então, amor. Você tem que ser paciência. Você tem que ser paciência. Você tem que ser paciência. Eu tô falando, eu tenho que praticar a sessão coach, gente. Eu falo com ele, ele não me escuta. Aí eu fico assim... Tá bom, vou esperar ele voltar pra vida. Voltar aqui pro mundo. Aí eu falo. Vou lá na luz e volto. Aí eu conto até 10, entendeu? Aí quando ele volta, eu falo com ele as coisas que eu tenho que falar. Eu acho. Então tá sendo essa nossa rotina. É isso aí. Adaptando um ao outro e tal. Com certeza. Tá dando super certo. Mikael e Christian. Mikael e M. Christian. Vai ser um namoro à distância? Não. Um beijo linda. Não vai ser à distância, amor. Vai lá pra Londrina, pra Goiânia. A gente vai conversando nisso. Opa, underline, Ju03. Receberam hate por estarem juntos? O que é isso? Por assim, comentários negativos, várias coisas. Não, eu tinha falado pra você. O que mais a gente recebeu? Não, é, mas pode falar. É uma coisa de bater num cachorro morto. Eu nem mexo, tô nem nisso. Pode falar, chega o pau. Mas ele tá nem mesmo, não. O Zé nem vê. Ele nem vê nada, gente. Eu que tenho que falar umas coisas pra ele. Ó, Zé, você viu isso aqui? Eu, antigamente, eu era mais bravo, sabe? Quando eu comecei, assim, eu tinha um... Você queria responder e tal? Eu respondi. Você respondia. Chegava o Beto. Só que agora, velho, eu acho que... Agora só as vezes que ele quer responder. Eu respondo só por aqui. O mesmo tempo que você gasta, isso pra quem fala mal aí, ó. Você. Recado pra você aí, que fala mal. O mesmo tempo que você gasta por falar mal de alguém, você gasta por falar bem. Então, fala bem. Esse vídeo aí tá cheio de filosofia. Falando pra você, viu? Caraca. Então, vamos pra próxima pergunta. O cara é a cabeça, né, amor? É, amor. Mel Vitória Pereira. Quais são os signos de vocês? Touro. Eu sou o primeiro dia de touro. A Manoel é touro também, sabia? Você é touro? Eu sou o primeiro dia de touro. Eu não fui na série ano, mas eu não quis, não. Você não quis, não. Você nasceu que dia, amor? 21 de abril. Eu nasci dia 6 de abril, mano. Ele nasceu dia 5 de maio. Nós estamos tudo próximos, no ano que vem aqui, ó. É gastar dinheiro com presente, amor. Não, você não vai fazer. Não, não vai fazer uma festa só. Uma festa só. Presente que dá pros três usar? É isso aí. Que aí economiza todo mundo. Tá bom. Tamo sem tempo pra esse evento. Tamo sem tempo. Mas, enfim, vamos pra próxima pergunta. É a penúltima pergunta. Mentira. É a antepenúltima. Fotografia Marcos Dias. O que pensou na primeira vez que eu ouvi falar do outro? Entendi. O que pensou? O que você pensou quando foi a primeira vez que você foi falar meu nome? Foi a primeira vez que você foi no TikTok, né? Ah, eu falei fô lá. Não, mas aí você me viu e você pensou o quê? Meu Deus. Gata demais. Meu Deus. Eu também quando eu te vi falei, não é gato. Você tava namorando, cara. Tem que respeitar. Ah, porque você me... Você tava namorando, mãe. Quando eu vi você, assim, né? Eu não. Então foi isso, então. Now, eu não sei falar. Now United. Fala. É? Fala. Now United. É isso aí, dances. Now United, dance. Isso aí, amor. Que arrasou no inglês. Virginia, o que você mais gosta no Zé? E vice-versa. Eu não tenho aqui, mas eu já acrescentei o vice-versa. Você tem que responder pra mim também. O que eu mais gosto no Zé? Eu gosto de várias coisas, mas o que eu mais gosto nele é a simplicidade, a espontaneidade dele e tal, como você trata as pessoas e tudo mais, amor. O que eu mais gosto em você? O que eu mais gosto no Zé? Ah, eu acho que eu vou... O que eu mais gosto de ser é o jeito que você trata todo mundo. É? É a mesma resposta. É o jeito que você trata todo mundo e sou simplicidade também, sou uma menina simples. Próxima pergunta e última. Laísa Cristina Zero. Como foi a decisão de assumir o namoro? Teve pedido? Manda beijos. Um beijo. A decisão eu falei pro Zé Zé, vamos postar? Ô, Laísa, lógico que teve pedido. Como que você namorou sem pedir? Não tem jeito. É, ué, eu pedi, pedi na... Na segunda vez que ele me viu, ele pediu. Namoro. Namoro. Ele falou, quer namorar comigo? Eu falei, quero. E foi uma minta. Eu falei assim, enquanto você quiser assumir, a gente assume pra todo mundo. Não tem isso não. Eu falei, então bora. Então foi. Amor, foi um treino que não tem nem como explicar, não. É tipo assim, aconteceu assim. Tipo, ah, pum, aconteceu. Então foi isso o vídeo. Agradeço a galera que tá assistindo até agora. Ô, gente, beijo pra vocês. É nóis. Likes, 100 mil likes. É o quê? 100 mil likes. 100 mil likes. Pra continuar trazendo vídeo aqui no canal. É, pra trazer vídeo e vídeo no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve aí no canal. Rumo a 5 milhões. Rumo a 5 milhões. Ativa o sininho. Ativa o sino. Sai vídeo todo dia? Quando que sai? Sai vídeo todo dia de noite. Toda terça, quarta, quinta e domingo às 7 horas da noite. Não se esqueça. Toda terça, quarta, quinta e domingo às 7 horas da noite. Sai vídeo aqui no canal. Seja que a gente não é, está arroba Virginia, arroba Zé Felipe Cantor aqui nos comentários. Deixa aí o comentário. Tô sempre deixando meu coraçãozinho. E, gente, sério, me deixa muito like. 100 mil likes. Se inscreve. E é isso. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. É o sininho aí, ó. Jesus.